E sem mistério na escalação, né Vaguinho? O time vai com o Bruno, ele vai com o Cadu, que é o Carlos Eduardo, com o Sandro, o Derlan e o Marlon. Nós vamos fazer um meio campo com o Liel, com o Eduardo, com o Foguinho e o Kaique. E na frente com o Vinícius e o Léo Gamalho. Mudando a escalação por necessidade e por opção, o técnico Vaguinho Dias quer ver um time diferente e com reação. Eu precisava de uma equipe mais leve, eu gosto de uma equipe que joga ofensivamente, mas muito equilibrada. Até porque o comandante precisa mudar a situação do Tigre na Série B. O Criciúma está na zona de rebaixamento, é o 18º com 23 pontos e não vence a três rodadas. A preocupação existe mesmo antes de eu vir, né? Mesmo eu já aceitando, eu já sabia das dificuldades que nós íamos enfrentar, sabia das carências da equipe e sabia como a equipe estava. Eu vim totalmente consciente para o Criciúma. Se nós não mudarmos o comportamento, até agora com 22 rodadas, se eu não me engano, nós tivemos cinco vitórias. Se nós mantermos essa regularidade, nós caímos. Então tem que mudar. A primeira situação de mudança para que dê resultado em jogo é treino. E para incentivar o torcedor do Tigre a apoiar o time na noite de hoje, a diretoria está realizando promoção de ingressos. Aos sócios que estão em dia com a mensalidade, o ingresso é a partir de cinco reais. Torcedores que não são sócios pagam dez reais na arquibancada. O confronto é difícil, mas vale o incentivo. Contra o Atlético Goianiense, vice-líder da Série B.